Eu, hein? Olá! A minha doida, quase doida. A vitória é minha. E eu só tomo, mas não gosto da época. Acabou. Igual aquele... Flávio. Aquele Flávio é doida. Ele joga, bebe, bebe. Isso anda bem, acabou. Que é policial. E ele joga bem. Não sei como ele joga, mas... Não joga tão bem assim, não é? Que... Xaulim sai aqui. Eu troco aqui pra uma coisa. Mas ele tem que sair por aqui. Xaulim. Por que será? Uma louca. Ouvir esse jogo aí do céu ali. Ah, com esse golpe. Com esse golpe. Gorpinho. Pinho te dois eu gosto, te dois eu gosto. Dois a gente. Marca lá, marca. Dois, deis, vamos. Marca lá. Senão vamos perder a conta. Ele tá tão feito, com buraco no meio.